Boa noite, Coimbra! João, bem mais alta. Eu não sei se vai haver disso hoje. João, mais doente a minha voz. Este concerto tem uma longa história. O que interessa aqui dizer é que as músicas que foram escolhidas para este concerto e falo por mim, mas também acho que os meus colegas de palco podem confirmar que foram escolhidas para cumprir uma certa agenda de temas que nós achávamos que era importante levantar e discutir e temas que às vezes as pessoas, infelizmente, não discutem tanto quanto deveriam, pelo menos não têm a visibilidade que deviam ter nos mídias, nas academias, nos livros das bibliotecas, etc. Alguns dos temas que foram e vão ser cantados aqui hoje foram escritos de propósito para este concerto. Entretanto, no meu caso, acabei por gravá-los para o meu último disco, Pós Sereia Louca. E o próximo tema é um deles, é um desses temas que saiu deste projeto e chama-se Líquida. Eu unisco, parto das suas margens do mundo e mundo tudo, perguno ao fundo e quando me encolho, junto dos filmes afastados empurro cascos de paquetes e barcos escravos e do fim das redes do atraso, parto dos buracos e vapor no espaço. Eu é que se lavo enquanto me sujas, dou-me cristalino e pura e volto turva e imunda, até me o se fazer em espuma e de se da parte a nuvem em chuva. Batei-se o cristalzinho com o corpo na morte, lavo a sua carne e dou as cinzas à sorte, sou forte, faço-me ver os moinhos e no meu vivo moram monstros marinhos. Sou de todos e assumo qualquer forma, sem cor, sem sabor e não doura, sou líquida. Eixo para ser tímido, não há vida o que me brinca, nem o céu é o limite, sou líquida. Sou a seiva do teu corpo, se eu beirei marmota ou serena numa gota, sou líquida. Eu deixei para ser tímido, não há vida o que me brinca, nem o céu é o limite, sou líquida. Sou a seiva do teu corpo, se eu beirei marmota ou serena numa gota, líquida. Deu beber à terra, dou vida, dou pesca, dou rega, e por mim é para a guerra. Se me quiserem presa, se me fizerem escassa, se o meu corpo não chega para a vossa bestança, serei uma ameaça, derem luta, enquanto for engarrafada, vendida por luta. Pela puta da indústria que me suja, que é uma coisa que é privada, é uma rotula de sua. Por mim caminam as mulheres, o pé descalço, de mim distante a quem as vê do outro lado, de um certo, de um perto, de um certo, tão fácil, obra-prima do homem civilizado. Faço a mesma falta, ao iata, às de amigada, ao pirata, à criada, óleo e plumata, mas a ser não mata, na cota e na covata, com a mesma força, e a mesma faca. Sou líquida, e nasci para ser livre, não há vida, o que me pique, nem o céu é o limite. Sou líquida, sou a seiva do teu corpo, se verem marmota ou serena numa gota, sou líquida. E nasci para ser livre, não há vida, o que me pique, o céu é o limite. Sou líquida, sou a seiva do teu corpo, se verem marmota ou serena numa gota, líquida. Azul do planeta, azul dá o sal e a pimenta, o sul é o capo da tormenta, e na barca do inferno, pelo sol da água penta, só porque a sede se aumenta, e quer matar mais do que a fome e a doença. Azul do planeta, azul dá açúcar e canela, o sul é o fundo da panela, e na caravela bebo um bolo de água ardente, só para que a gente não se lembre, que o Ibério já matou mais do que a sede. Como é que é? As mãos no ar. Vamos lá, Coimbra, as mãos no ar, é o último de preparar, vamos lá. Sou líquida, e nasci para ser livre, não há vida, o que me pique, nem no céu é o limite. Sou líquida, sou a seiva do teu corpo, se verem marmota ou serena numa gota, sou líquida, e nasci para ser livre, não há vida, o que me pique, nem no céu é o limite. Sou líquida, sou a seiva do teu corpo, se verem marmota ou serena numa gota, líquida. Obrigada.